Bom, vamos lá, então. Alô, alô, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu queria me apresentar, né? Meu nome é César e eu sou, atualmente, sou professor universitário. Durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhei com redes, expansão de redes, gerenciamento de projetos, trabalhei numa empresa de grande porte durante 30 anos da minha vida e, mais recentemente, eu estou dedicando o meu tempo e os meus investimentos em proporcionar para as pessoas o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo. Então, uma das coisas que eu me propus a fazer é ensinar as pessoas e é por isso que a gente está começando esse módulo, vamos dizer assim, de treinamento para ensinar as pessoas. Na realidade, a ideia que a gente tem é ensinar você fazer uma página de internet, vamos dizer assim. A gente sabe que todo mundo entra na internet, usa a internet, usa o YouTube, Facebook e mais. A gente usa a internet para jogar, a gente usa a internet para se comunicar com pessoas longe, assistir televisão. Na realidade, hoje em dia, a gente usa a computação para tudo, né? E a gente precisa, no meu entender, entender um pouquinho do que se passa por trás da internet para que a gente possa usar melhor a ferramenta que a gente tem nas nossas mãos. Então, o intuito desse curso surgiu, ou desse módulo, dessa parte de apresentação, surgiu dos alunos meus, alunos de ciência da computação. Eu não me lembro qual é a matéria, mas assim, eles estavam bem no início do curso e eles me disseram assim, poxa, seria muito interessante a gente começar já a aprender alguma coisa com relação a isso. Então, eu falei, legal, vamos preparar alguma coisa sobre como fazer uma página para a internet, por exemplo. Que é o primeiro contato que qualquer pessoa tem com o computador. ou com o smartphone, dispositivo, né? Mas é óbvio que quando você se propõe a fazer isso para qualquer um, a gente tem que entender algumas coisas. Bom, primeiro, uma das maiores confusões que a gente tem na vida é pensar que o HTML, né? Que é o arquivo que a gente consegue ler na internet com qualquer navegador, tipo o Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, iSweezel, os browsers mais simples aí que a gente tem. O fato é o seguinte, o que é um browser? Um browser é um aplicativo de computador que na hora que você coloca lá na barrinha de acesso, né? Você coloca o endereço de uma página da internet, o browser simplesmente encontra essa página na internet e apresenta essa página para vocês. E isso acontece de certa maneira para a maioria das pessoas de uma maneira transparente. E o arquivinho, o arquivo de computador, né? Que o browser lê, ele é um arquivo que tem uma extensão, é um modelo de arquivo. Arquivos existem vários, né? Mas esse arquivo, ele tem uma extensão que a gente chama de HTML. HTML, tá? Legal. E HTML, então, é acrônimo, né? Uma sigla para Hypertext Markup Language. Embora tenha language no nome, a gente não considera que seja uma linguagem de programação. A gente diz que o HTML é uma linguagem de marcação de texto. Então, quando você abre uma página HTML na internet através do seu browser, tá? Simplesmente ele mostra para você o que ele está conseguindo entender daquele arquivo que ele está lendo. Da mesma maneira que quando você pega um editor de texto qualquer do Word da vida, você abre um arquivo em Word, o Word vai entender esse arquivo, vai apresentar para você na tela o que está acontecendo. E o HTML, ele permite que a gente faça, né? Posicionamento, fotos, efeitos, essas coisas todas que a gente vê na internet. E a minha proposta não é só a gente falar sobre o HTML como uma fonte de formatação, de layout de páginas na internet, mas a ideia também é passar alguns conhecimentos básicos. Por exemplo, do que é um arquivo, como que o arquivo é lido pelo browser, como que o browser vai renderizar as imagens, né? Você pode abrir arquivos vídeo pelo browser, você pode abrir arquivos de texto pelo browser, tá? Isso tudo é possível. E a gente faz sem saber porquê. E quando a gente começa a entender o porquê das coisas, as coisas começam a ficar mais simples na nossa cabeça. Porque a gente começa a deixar de desconhecer coisas, e a gente começa a conhecer coisas, outras coisas. Ou seja, a gente abre espaço para conhecer outras coisas. E é assim que a gente vai evoluindo e vai evoluindo a nossa inteligência. Então, na realidade, eu vou começar a explicar para vocês como que funciona esse negócio, o que é uma linguagem de marcação. E para isso, a gente vai precisar de apenas duas coisas. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Deixa eu apresentar aqui. Vocês têm um pouquinho de paciência aí, porque a minha idade já não me permite... Vou compartilhar a minha tela inteira com vocês. Muito bem. Então, se eu estou compartilhando a minha tela inteira, provavelmente você vai estar vendo a minha tela inteira. Muito bonito, para quem não conhece. Essa é a minha tela inteira. Bom, então vamos começar com HTML. HTML, então, nada mais é do que uma linguagem de marcação de texto. Bom, então, se é uma linguagem de marcação de texto, a gente precisa entender o que é um texto. Ah, legal. Então, vamos fazer o seguinte. Eu prometo para vocês que eu vou construir uma página em HTML com vocês, se vocês quiserem, em talvez 67 segundos. E o que a gente precisa, então, para aprender HTML? Para aprender HTML, uma das coisas que a gente precisa é o navegador. Então, a gente tem que ir ao Google Chrome aqui. Então, eu vou entrar no Google Chrome, que deve estar entrando aqui. Muito bonito esse Google Chrome, maravilhoso. Tem fundo, tem alguns negócios aqui. Beleza. Mas eu vou deixar ele aqui. Eu não vou usar ele no momento. Só preciso do Google Chrome. Outra coisa que a gente precisa, também, vocês podem estar pensando, nossa, o que a gente precisa para aprender a fazer uma página para o web? Absolutamente nada de muito importante. O que a gente precisa é de um software que a gente chama de editor de texto. Ah, pode ser o Word, pode ser o Adobe Page Maker. Sei lá, pode ser um monte disso. E tem os softwares mais específicos para criar, programação. A gente precisa de um editor de texto. Então, o editor de texto, eu vou dizer, eu vou procurar um aqui, vamos ver. Um bloco de notas. Ai, que bonito. Não te pede. Um bloco de notas é um editor de texto. Muito bem. Bom, então, se a gente tem o editor de texto e a gente tem o browser, a gente já consegue escrever uma página em HTML. E a gente vai escrever essa página em HTML agora. Bom. Dizem as más línguas que toda vez que a gente vai começar a estudar qualquer coisa de computação, eu não sei, é uma crendice popular, tá, moçada? Você tem que começar escrevendo o seu programa, porque se você não fizer isso, tem uma maldição que vai recair sobre a sua cabeça e você nunca vai conseguir aprender nenhuma linguagem de marcação, de programação e você vai estar fatado ao insucesso para a vida inteira. E você tem que escrever essas palavras na sua página. Em inglês, porque em inglês fica mais bonito. Hello, world. Pronto. Opa. Beleza. Então, é o seguinte. Se você não começar a programar... Então, vamos fazer aquele teste. Eu falei que eu ia fazer em 67 segundos uma página HTML para vocês, tá? Então, está aqui. Vamos começar agora, hein? Vai contando aí. Eu não vou contar porque escrevi Hello, world. Vem aqui. Vou salvar. Vou gastar um tempinho aqui para criar uma pastinha. Que eu vou chamar de... Sei lá o que eu vou chamar ela. Já olha curso. Por que eu fiz isso aqui? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ficou branco. Meu computador ficou preto. Ai, meu Deus do céu. Agora está rodando o negócio. Tudo bem. Deixa ele fazendo isso daí. Salvar como. Salvar como. Vou escolher uma pasta. Tem essa nova pasta que eu acabei de criar. Não consegui mudar o nome. Está na minha área de trabalho. Então, eu vou nessa nova pasta. E vou dar um nome para esse arquivo aqui que eu criei. Que eu vou criar, na realidade. É a minha página da internet. Eu vou chamar de... Index. Ah, por que Index? Index. Porque... Porque... Porque geralmente o browser, quando ele entra num lugar para procurar uma página HTML, o browser, tá? A primeira coisa que ele procura é por essa página chamada Index HTML. Que é a primeira página do site do cara. Depois a gente vai ver que o site que um cara for fazer de HTML pode ter várias páginas, várias figuras, vários de um monte de coisa. Mas o importante é isso aqui. Index.html. Mudei aqui o tipo, né? Porque eu posso gravar um arquivo tipo texto ou um arquivo tipo qualquer coisa. E eu vou gravar esse arquivo como Index.html. E vou salvar nessa nova pasta aí que eu criei, que eu não pus o nome. Tá? Beleza. Então, eu entro agora na nova pasta. Vocês podem ver que está o Index.html aqui. Eu vou clicar à direita do mouse. E vou, se Deus quiser e meu computador permitir, tá? Ele tem um problema aqui por causa do menu de contexto. Então, de vez em quando ele dá pau. Mas é o seguinte, ó. Se eu clicar duas vezes aqui nesse Index.html. A gente vai, se Deus quiser. Então, né? Ainda bem que eu vou fazer download e editar esse texto. Esse vídeo, né? Então, vamos esperar aí. Não levou 67 segundos. Não levou 67 segundos. Não levou 67 segundos. É, povo. Ao vivo é assim mesmo. Muito bem. Então, se eu clicar aqui, ó. Ele vai abrir a minha página. Olha que interessante. Essa é a sua primeira página em HTML feita no mundo. É uma porcaria de página, mas na realidade aconteceu. Nossa, é só isso? É só isso, César? É só isso. Olha só. E eu vou mudar aqui, hein? Hello World. E vou colocar... Olá, pessoal. Inscrevam-se no meu canal. Bom, a primeira aula está ótimo isso daqui, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui e vou salvar esse negócio. Solvei. Mudou alguma coisa aqui? Não. Por quê? Porque o meu browser, ele não leu a mudança. Mas, se eu vier aqui atualizar ele, ele vai ler. Olha que legal. E assim. Tem alguma coisa errada aqui, né? Qual que é? Eu escrevi, eu dei dois espaços, escrevi embaixo. Bom, vou fazer outra coisa aqui. Por que está assim? Por que está assim? E, obviamente, estou com o meu editor aberto, o meu arquivo aberto. Vou salvar de novo. Não mudou nada aqui, mas se eu mexer aqui no atualizador, vem aqui no browser. Ué, por que está assim? Muito interessante. O que acontece? Esse arquivo aqui, tá? É um arquivo HTML, só que ele só está HTML no nome dele. Se a gente for aqui na nova pasta, está vendo? Eu estou dizendo que ele é um HTML, tá? Que é um documento, um arquivo que é HTML, tá? Dei o nome para ele. No meu computador, ele já está associado, todo o arquivo HTML está associado ao Chrome. Portanto, se eu clicar duas vezes aqui, vai ser o Chrome que vai abrir. Tem gente que isso daqui está atrelado a qualquer outro browser. A Microsoft, por exemplo, ela faz esse link aí para o Edge, né? Mas, de qualquer maneira, é isso. Só que essa página, do jeito que ela está escrita, apesar de o browser entender e escrevê-la como um texto, você vê que tem algumas coisas aqui que não acontecem ilegais. Por exemplo, eu dei o Enter, o browser não reconheceu o Enter. Ou a quebra de linha para a linha de baixo, pulei uma linha. Está vendo? Ele não entendeu isso daí. Fiz a mesma coisa aqui, ele não entendeu. Bom, se você não está vendo legal, deixa eu dar um zoom mais aqui. E aqui eu vou mudar também o tamanho das letras. Bom, enquanto eu vou tentar mudar o tamanho das letras aqui, eu queria falar para vocês o seguinte. Pode ser, eventualmente, que você fale assim, poxa, mas isso eu já sei. Então, bom, eu entrei na faculdade, talvez, para aprender alguma coisa um pouco mais importante que isso. Eu acho interessante, muito interessante essa ideia que você tem. Realmente, a faculdade vai te dar coisas muito mais interessantes que essas para aprender. Só que, se você aprender as coisas interessantes e não souber o básico do básico, pode ser que você tenha alguns problemas. Por exemplo, por falta de um determinado conhecimentozinho, pode ser que você não consiga aprender o resto. Por exemplo, quando eu gravei esse arquivo aqui, o que ele fez? Ele transformou essas letrinhas minhas aqui, ele transformou isso daqui em bits, informação digital, que é o que fica gravado. Só que, o browser, quando vai ler esses bits, o browser lê os bits sequenciais. O que estiver vindo para ele, ele vê. Então, ele tem que informar para o browser, por exemplo, que eu queria, daqui para cá, dar uma pulada de linha. Porque o browser não entende, ele só lê bits. Ele só lê letra, uma atrás da outra. Então, ele começa a ler e vai lendo. Hello World, olá pessoal, inscreva-se no meu canal, porque está assim. E ele fez isso daí. Bom, então, a página HTML, na realidade, eu preciso informar para o browser, dizer para ele assim, cara, o que você está lendo é um documento que não é um monte de bit guspido para você. É um documento que tem que ser HTML. Você tem que entender isso daqui como sendo HTML. Beleza, e vou salvar isso daqui. E mais uma outra coisa, é que é o seguinte, eu não basto, não basta dizer para o browser que isso daqui é um documento HTML. Se eu salvar isso daqui, e ler, eu salvei e li de novo, vou ler de novo. Você vê que não aconteceu nada com isso, com nada que está aqui. Porque eu informei para o browser que é um HTML, ele já entendeu que é um HTML, só que ele continua lendo na sequência. Mas eu posso usar o que eu chamo de tags. E eu vou dizer, vou escrever uma aqui, só para você entender. Claro que eu vou entrar mais em detalhes. Eu só estou brincando aqui, só para a gente entender mais ou menos. Opa, já mudou alguma coisa. Então, só de eu escrever isso daqui na frente dessa palavra, já mudou aqui o tamanho. Ah, pode mudar tamanho para outro tamanho? Pode. Por exemplo, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Só que em vez de eu usar uma outra tag. Muito bem. Vou salvar. Vou reler aqui. Olha, que interessante. Poxa, então quer dizer que... O browser está lendo isso daqui, e quando ele lê essas palavrinhas aqui na frente, que a gente chama de tag, ele muda as coisas? Sim, é exatamente isso que o browser faz. E a gente vai entender, então, no curso, como que o browser faz isso, como que, obviamente, a gente vai fazer uma página um pouco mais interessante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parando por aqui, para não ficar muito longo. Na aula seguinte, a gente já começa a tratar isso de uma maneira um pouco mais interessante. Então, eu vou fazer o seguinte, moçada, eu vou parar a gravação por hora, que eu não sei nem como que faz isso daqui, eu tenho que entrar no negócio aqui, parar a apresentação. Muito bem. De vez em quando eu viro para cima, viro para baixo, viro para lá, porque eu estou olhando esse monte de coisas aqui que estão ao meu redor, meus 25 computadores e tal, as luzes, o seu celular e tal, né? E não se inscreva de esquecer no meu canal. É isso que eu queria dizer para vocês. Pode dar joinha, interagir comigo, fazer perguntas, escrever embaixo. Eu não entendo muito bem esse negócio do YouTube, mas eu sei que um dia, quando eu tiver mil inscritos no meu canal, pode ser que eu consiga ganhar dinheiro fazendo essas besteiras que eu faço. Então, eu vou parar agora e já volto logo em seguida com a outra aula. Tchau, tudo de bom, moçada. Agora sim. Tchau, tudo de bom.